Você que se liga no gauchão, seja muito bem-vindo à tela da Amazon Prime, já deixa seu like, já comenta, já compartilha, todos são bem-vindos, fica à vontade, bora para o jogo contra o Juventude, segunda rodada. Vamo que vamo, né? Valencia fez 3 com... Cadê? Valencia marca 3 e se destaca, hein? Vamo com o time reserva... Vamo com o pré-jogo... Fazer um treinozinho... Fazer isso aqui uma vez... Vocês se estranham diferentes, zagueiro... Fazer um treino... 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 o jogo contra juventude o uniforme 1, 2, uniforme clássico bora, vamos buscar três pontinhos, o juventude já buscou né, o juventude já buscou, juventude enê, 42 anos, vamos grêmio, é o time reserva na tela da EA Sports, vamo que vamo, meu nome é Gustavo Villani, é sempre um prazer estar aqui na cabine ao lado dele, Caio Ribeiro, o jogo hoje vale pela fase de Ah, Gustavo Noves, boa noite Edilson 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 O que é isso? Isso é bom. Isso é bom. O que é o Gatsbo? 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 O Gatsbo? O que é o Gatsbo? 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 O Gatsbo?